Fala galera do Foco Invest canal, do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre o Fundo Imobiliário TGAR11 Olha só, o TGAR11 vem aqui com a sua cotação a R$ 118,00, subindo R$ 0,30 neste pregão do dia 13 de dezembro Olha só que nos últimos 5 dias ele vem aqui caindo R$ 1,02 Já nos últimos 30 dias tem aqui uma desvalorização, uma queda de R$ 2,03 Olha só, porém ele pagou e divulgou dividendos aqui neste período mais uma vez E vamos aqui fazer uma análise rápida do fundo, visualizando o último relatório gerencial e como está a situação do fundo Então você que é novo no nosso canal, chega mais para cá, inscreva-se aqui no cantinho que é de graça e não paga nada Já clica no joinha e deixa aí o seu gostei Em caso de dúvidas ou sugestões, deixa para mim logo abaixo aqui nos comentários O meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo Temos aqui meus amigos que nos últimos 6 meses, o TGAR11 vem subindo R$ 0,09 E claro, ele pagou dividendos neste período Ele é um fundo de dividendos, é um fundo aqui de dividendos interessante, fundo de desenvolvimento também Olha só, subiu por cota R$ 2,12 Isso nos últimos 12 meses, isso aqui significa alguma coisa? Não, só estou mostrando para vocês como foi a cotação Lembrando que houve oportunidade lá em abril para você comprar mais barato Quem comprou em abril, quase 10% de valorização na cota E dividendo, como é que foi? Ele pagou nos últimos 12 meses R$ 16,47 Dando aqui um rendimento, um dividend yield por cota Por esse valor aqui de R$ 118, de R$ 13,89 Muito superior a Selic, lembrando que é isento É isento ainda de imposto de renda Quem comprou mais barato, por exemplo R$ 108,60 Comprou, é um patamar até bem interessante Inclusive está com rendimento superior Beleza meus amigos? Um ponto aqui, um ponto de observação Uma novidade que teve recente O fundo acabou, a gente está liberando aqui para negociação As cotas da última subscrição Quem participou, participou Quem não participou Só aguardar a próxima meus amigos Veja, recentemente teve a oportunidade de comprar A R$ 114,62 As novas cotas do Tegara11 Elas já estão no mercado Tem muita gente já comprando, muita gente vendendo Negociando aqui quem participou Foi a 12ª subscrição que o fundo realizou aqui Bonitinho para vocês Está com dinheiro Deve muito em breve estar aumentando o seu portfólio Esse relatório Ele ainda não vai constar aqui para a gente Esse aqui é o último Que está disponível O próximo que ele vai liberar no final do mês Aí já vai constar Já com o finalzinho dessa última subscrição O valor aqui certinho para vocês Veja Ele mostra aqui Os últimos comentários O objetivo do fundo CNPJ Para você fazer a declaração de imposto de renda Que já está chegando Mais uma vez Ele é gerido pela TG Core E administrado pela Vortex Tudo certinho para vocês aqui Ele é um dos fundos com maior taxa de administração que a gente tem 1,5% ao ano É uma taxa de fato robusta E ainda possui 30% meus amigos De taxa de performance Sobre o que exceder 100% do CDI Ele está pagando? Está pagando essa taxa aqui Por quê? Porque ele está conseguindo fazer um bom trabalho O dividendo é divulgado no último dia útil E o pagamento é até O décimo dia útil aqui Então ele está bonitinho Segue fazendo um bom trabalho Veja Valor de mercado 1,66 bilhões Ou seja Está sendo negociado acima do seu valor de mercado Que é O patrimônio dele 1,56 bilhão Sendo aqui 100 milhões Acima Rendimento No último mês 1,45 bilhões Então veja Como é que está bacana O fundo está pagando aqui Um baita dividendo Mas muito cuidado Tem muita gente que compra E não conhece o fundo Não sabe como funciona Ele pode ter problemas O fundo Que você pega aqui Que teria uma estratégia Muito semelhante Porém não igual Mas muito semelhante Seria o TORDI11 Ele sim Ele tem muita semelhança Com o Tegar E olha só o que aconteceu com o TORDI Mas É um fundo muito mais maduro Bem mais desenvolvido O Tegar11 Beleza É semelhante Não é igual Tá Dúvida ou sugestões Nos comentários Vamos lá Conta Com 163 ativos É um fundo Muito maior Tanto em questão De investimento Quanto em questão De patrimônio E diversificação Então está vendo Já tem aqui Uma segurança maior Número de cotistas 121 mil cotistas 4,2 milhões É liquidez média diária Deste fundo imobiliário Viu Mais ponto aqui bacana Para vocês Ele coloca já Sobre a 12ª oferta Que começou lá em outubro Já finalizou Ok Tudo ali bonitinho Deve ter captado De fato ali O que ele queria Cerca de 500 milhões de reais A cota estava 118 Já está Mais uma vez Nesse patamar de 118 Ou seja Você teve a oportunidade De comprar ali 4 reais Mais barato Viu Aqui Ele vai colocando Um pouquinho Sobre o cenário macro E já de cara Meus amigos Ele vai aqui Divulgar Os investimentos Do fundo O fundo tem Muito equity Muito desenvolvimento Ele compra Ali imóvel na planta Desenvolve Desenvolve Loteamento Empreendimentos Multi-propriedades Ok Diversificação Em diversos estados Veja A grande maioria É equity Loteamento 115 Incorporação 38 Multi-propriedade 4 Shoppings 1 Imóvel para renda 1 O restante Ele tem aqui 3 investimentos Em créditos E 2 ativos Em bolsa Uma ação Com fundo imobiliário Presença Em quase todo O país Como vocês estão Aqui vendo Tudo bonitinho Para vocês E tem um retorno Muito bacana Meus amigos Olha só Como vocês estão Vendo ali Dividendo Detalhamento Aqui Do fundo É um relatório Bem simples De entender Ponto de observação É que ele ainda Divide para a gente A parte de equity Ele coloca Loteamento Qual que é Aqui Tudo bonitinho Para vocês Onde é São Paulo Ceará Goiás O que é Incorporação O que é Multi-propriedade E o Land Bank Que é o banco de terras Ele vai comprando Muitas vezes O cara está apertado Uma empresa está vendendo Algum terreno Que naquele momento Pode não ter um potencial Mas lá na frente Pode ter O Tegarão Asvala e compra Coloca no Land Bank Dele Futuramente Ele pode transformar Esse Land Bank Em algum empreendimento Comprou Pode vender Com lucro Essa terra Ou ele pode Fazer aqui Em algum empreendimento Multi-propriedade Um loteamento Residencial Alguma coisa Ele pode fazer São terras Lotes É terra Beleza? Então muito bacana A partir da página 20 Tem o detalhamento De todos os ativos De todos os ativos Do fundo Muito bacana Tegar 11 Tem vídeo no canal Dele aqui Praticamente Todos os meses Meus amigos E vamos fazer O fechamento Agora Fechamento Só o ouro da Bahia A maior cotação Neste ano 128 reais Olha só 5% Acima do seu valor Patrimonial Que é de 112 Ok Beleza? Estão pagando 5% a mais Do que seria O valor Do fundo Conta com 121 Mil cotistas Tem aqui Um valorzinho Em caixa Não foi ainda Aqui contabilizado Acredito eu O valor Dessa última Subscrição E Está aqui Neste mês De dezembro O fundo vai estar pagando Amanhã Estou gravando para vocês No dia 13 Amanhã Ele estará distribuindo R$1,43 Em dividendos O que representa Mais de 1 E 18% De rendimento Líquido Isento De imposto De renda Para vocês Você já pode pegar Somar Com o seu aporte Mensal Com o dinheiro Que você economizou E comprar Mais e mais Cotinhas Lembrando que Nos últimos 12 meses Ele pagou Todos os meses Dividendos Acima Do patamar De R$1,30 Honrou Com a sua estratégia Não sofreu tanto Inclusive até subiu O dividendo Nos últimos meses Esse é O THR11 Meus amigos Dúvida Nos comentários Leia o relatório Gerencial Não invista Sem conhecer Não chega Comprando Fundo Imobiliário Somente Porque o Dividendo Está bom Somente Porque o Yield Está interessante Porque Ele pode ter Problema A gente Não sabe Isso é Renda Variável Não tem Nada Garantido Aqui Beleza Eu vou Eu vou Finalizando Uma Ótima Semana Bons Investimentos Forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau